Bom, é a base do cristal que a gente viu, mas como vamos trazer pra baixo? Ei, save endurecida da árvore do mundo, vai ajudar. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ataque pelas costas! Prefeito, Droga! O inimigo atacando! Ataque pelas costas! Ataque pelas costas! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.